Obrigado, madrinha Fortela, que me ajudou a caminhar, caminhei. Por onde andei, por onde andei, pelos caminhos meu mal me deixei. É tudo nosso! Aí, comunidade! Falou, família Azul, Guerreiro e Branco! Vai, imagina o meu daíba! É pra tudo! Pensa, din dinos, eu quero sambar. Vai lá nos cores da porta-bandeira, vou na minha ilha, atravessei o mar. Pra te encontrar, me vai ganhar, guerrear. Pensa, din dinos, eu quero voar. Azul e branco e chapéu de bambu. Com minha ilha, atravessei o mar. Vai, imagina o meu daíba! Pensa, din dinos, eu quero voar. Pensa, din dinos, eu quero voar. Vem brincar, amor. Amor, amanhã não girou, e fez o tempo girar. O amanhã, o que será? O que será? O amanhã, o que será? Vem cantar Mais um verso do Didi A melodia Apesar o povo arrepiar, vou sorrir, vou chorar Anjos, locos, deportações, mascarados pelos sabores Porque eu vou chorar, é hoje o dia que faz E com a morir a passarela, porque eu vou me batizar Voltei, aonde tudo começou, e prazer com a alegria A senhora concedeu, e essa amiguinha eu quero somar Alô, e eu venho, eu venho, eu venho, eu venho, eu venho Vamos lá, vamos, eu venho, eu venho, eu venho, eu venho Pra te encontrar, animada, que é que é essa de mim E as unidades, eu venho, eu venho, eu venho, eu venho Atravecei o mar, pra te abraçar, majestade do samba Maranhinha, eu venho, eu venho, eu venho A liga, luz antes do chacaba Maranhinha, eu venho, eu venho, eu venho, eu venho, eu venho Amor E caramba Maranhinha, eu venho, eu venho A melodia faz o povo arrepiar Ou sorrir Abre a janela que a saudade tá aí Vem cantar Mais um verso do dia A melodia faz o povo arrepiar Ou sorrir Ou sorrir Ou sorrir Que versos Antes todos Vem toda a sua Mais um verso do dia É hoje o dia de sonho E colorida pra alçarela Pro teu assunto Onde tudo começou Alegria, alegria, alegria De novo, alegria Como a senhora conselha Dança, Didi Eu quero salvar Onde o dia de sonho Eu quero salvar Onde o dia Oh, minha ilha Acabasse o mar Pra te encontrar Na águia Queria Descate Quero voar Me azul e branco E chapéu de vambá Oh, minha ilha Acabasse o mar Pra te abraçar, mas é essa que eu não sou Pensa que em mim eu quero usar A resposta agora, pandeira Foi minha ira, pra pra descer o mar Pra te contar uma olhada que a tente é Pensa que em mim eu quero voar Te abraço de banco e chapéu de banal Foi minha ira, pra pra descer o mar Pra te abraçar, mas a gente vai se buscar Madrinha É tudo nosso!